e fala aí pessoal beleza que isso aqui novamente trazendo aqui vídeo para vocês rapaz eu não conheço o vídeo sempre trago em vazamento novidades tudo aí que é referente ao jogo de Call of Duty mobile trago outros game também não é só nisso trago lá e vizinha também de lolzinho mobile que eu gosto muito por causa diamante e já se inscreve aí ativa o sininho se pode dar aquela força gostar do vídeo deixa aquele like eu tô aqui na beta hoje porque eu tô na beta para mostrar uma outra novidade da beta que muita gente não sabe explicar eu comecei a pesquisar comecei a ver na grinha comecei a perguntar para todo mundo e consegui basicamente uma resposta espero que vocês gostem que seria o clã eu creio porque aqui na beta tá quando o giz cara que todo mundo de gente entrou o cara como a gente entrou nem eu sabia eu tinha criado um clã aqui porque que eu tinha criado o clã só para mostrar agora vai ter o clã o ar em progress vamos ter ao com o ar guerra de clã clã como que será essa guerra de clã isso aí a gente ainda não sabe mas vai ser muito top para quem não sabe uma guerra de clã ser o gvg é guild contra guild aqui seria o cvc clã conversa os clã mano aí muito top em vários games a gente tem uma batalha e toda vez que a gente tem uma batalha de clã o principal sempre a recompensa que é grátis é uma recompensa muito foda que ajuda muito com certeza grátis vou gostar se você guiar em outros jogos aí como dedetã que tem várias eu penso legais um exemplo aí como vocês podem ver aqui tem um active members os ativos aí new label season Hertz aí que a gente pode ver que tem uma nova moeda aqui ó clã crédito for clã adquirir rewatch a gente sabe que aqui ó tá valendo quatro mil por siso e com esses quatro mil por siso a gente vai ter um tal de shopping a gente ainda não tem liberado aqui que aqui mas eles sempre já dão eles são foda ele sempre colocam as coisas mas eles não falam nada para ninguém a gente tem que ficar aqui pegando a cachola ficar pesquisando para saber o que que é inventando entendo teoria com isso aqui a gente sabe que a gente tem garantido quatro mil se a gente conseguir fazer tudo certo e o que que a gente faz com isso a gente vai trocar na loja do clã família eu tô muito na dúvida como é que vai ser isso aqui para quem não sabe já lá na na China você que já consegue ver presente para amigos tá é você tem uns pacotinho tem dois pacote lá que tu consegue acho que 800 CP tu consegue já enviar aqui a gente ainda não sabe como é que é como vocês viram fiz um vídeo aí recente passado aí explicando sobre o modo presente aí de você enviar um presente e agora tem esse novo modo na ranking família cara quando eu li isso eu falei caraca que sabe qual o melhor. Positivo nisso vai incentivar a galera que a clã o divulgar o clã muita gente hoje em dia tem um clã com os amigos mas fica quietinho nem recluta com isso aqui manda hype mano as pessoas vão querer que é um clã vai querer jogar vai querer jogar um contra o outro é uma legal mano tem um joguinho aí que tu joga aí sempre quando clã contra o clã joga três vezes por semana quinta quarta domingo vou da hora vamos jogar com tal dia tá hora tem que estar online como é que vai ser não sei eu confio no qual foi o último bar porque o mundial foi foi excelente então vamos ver como é que vai ser eu tô hypado fiquei muito feliz com essa novidade isso aqui é uma novidade ó e isso é uma novidade e e lente família excelente mesmo achei parabéns ao final do game o game representou muito fazendo isso e é só o começo de tudo que pode chegar vai chegar mais coisas não vai acabar com isso e eu tenho a plena certeza absoluta que não vai ser só isso família então se gostar do vídeo deixa o like deixa sua teoria nos comentários eu tô muito hypado para ver a sua loja vamos ver se vai ter uma beta parte 2 parte 3 para saber e lembrando quem quiser comprar esse problema barato não falei no começo só chamar lá no ar só esse foi vídeo deixa o like que tamo junto abraço do guitão valeu falou nais e fui